Esse cabelo você pode repartir no meio ou por tudo pra trás, também dá certo Nós vamos pegar uma mecha de um dos lados, desde lá da frente Se você preferir deixar a franja solta, não tem problema Repartir em dois Vamos começar uma espinha de peixe A gente tem vários vídeos aqui no canal com trança e espinha de peixe É só você colocar o nome da trança que você quer e ir na frente por Telma Tranças Aí aparece do canal, então espinha de peixe e Telma Tranças Coque alto Telma Tranças, aí aparece E aqui vamos lá começando a nossa espinha de peixe E eu vou começar a embutir só daqui da frente Então eu já tirei aqui, né, que eu quero a parte da frente solta Então eu vou começar a embutir ali, ó E eu estou trazendo essa trança numa leve diagonal em direção ao meio da cabeça Então ela está aqui na lateral e eu vou trazer assim, ó Não vai... ela não vem reta na horizontal e nem reta na vertical Vai descer numa leve diagonal na direção do centro da nuca Sempre penteando as mechas, gente Ó, eu embuti aqui quatro ou cinco vezes Agora eu parei, só vou descer a trança um pouco Desci aqui uns dois dedinhos E agora eu vou começar a embutir lá do outro lado Então eu vou pegar mechas do outro lado da cabeça E levar lá pra minha espinha de peixe Passei Passei E vou embutir mais um pedaço Vou embutir aqui De novo, ó Passei Passei Vou buscar lá da frente Do lado oposto Vou embutir Passei Passei E agora eu volto a embutir do lado de cá Pus três vezes E agora eu venho do outro lado Aqui eu termino a trança E eu vou dar uma Umas beliscadas Pra ela não ficar tão durona, tão rígida As laterais Você pode cachear Com babyliss Ou com a chapinha Os cabelos aqui atrás Também você pode Cachear as pontas A frente Já ensinei essa franja legal Aqui que faz com babyliss Você coloca ela pra cima Ó Depois é que você cacheia pra trás E a nossa Gisele está pronta Com o primeiro penteado Vamos pra segunda trancinha? Essa daqui Nós vamos pegar uma trança Uma mecha Bem aqui atrás Aqui tá a nuca Ó, essa daqui é a direção do nariz Então nós vamos pegar A mecha aqui atrás Vamos começar Uma trança de três pontas E eu vou embutir Só de um lado Então eu vou começar a pegar A mecha de lá da frente A mesma coisa Se você quiser deixar a franjinha Você pode deixar Eu quero pegar tudo E vamos embutir aqui Essa trança Principal Essa aqui Ela vai descer retinha Agora que eu cheguei na nuca Perto do pescoço Eu vou embutir umas do outro lado Mantendo essa trança reta Agora se você tá pegando lá de cima Ou se tá pegando mais aqui embaixo Não tem problema Você faz do jeito que você preferir Que ficar mais fácil pra você trabalhar Embutir só três mechas E já tá bom Passei o elástico de silicone Agora eu vou fazer umas ondulações E percebam que essa trança Fica assimétrica Bem diferente de um lado E de outro Mas é fácil de fazer E dá um efeito bem bacana Enquanto eu ajeito aqui A Paulina e a Gisele Pra tirar umas fotos Vamos mandar beijo? O primeiro beijo Vai pra Karim Pantoja Ela é de Presidente Figueiredo No Amazonas Karim, muito obrigada pela participação E tem fotinho aí do lado Outro beijo vai pra Claudia Nelly Ela é de Cantagalo No Rio de Janeiro Muito obrigada, lindona Um beijo E se você quer participar da hora do beijo Deixa aqui nos comentários A sua cidade e o seu nome completo E pra mandar foto Tem o nosso Tranças e Penteados Grupo Lá no Facebook E faça parte Não esqueça de se inscrever no canal E apertar o sininho Pra você receber as notificações Que todo sábado eu trago uma trancinha nova Muito obrigada por assistir Um super beijo E até a próxima